Alô, Gato! Sejam bem-vindos ao nosso planeta de cores! Vamos jogar, minha gente! Vamos jogar! Vem, vou deixar como está Pra ser mais uma história infinita Quem sabe até vivemos uma vida Se não sentimos sóis Isso não quer dizer que já é tarde Quero um homem Que me faça viver Já cansei Eu não suporto mais Ao lado teu Por dentro de tudo Eu quero estar Eu quero sempre só sabendo que você Acabar o dia 26 Você pode comprar o seu ingresso Aqui nas lojas Noroeste É, e na quinta-feira vai ter virada de lote É só essa quarta-feira É o ingresso Eu e a casadinha Eu e você Dá 70 reais E o individual 40 reais Até essa quarta-feira Na quinta-feira Já tem virada de lote Vai aumentar Então corra pra cá Hoje ainda Para comprar o seu ingresso E quem vai dar todos os detalhes Sobre essa festa E sobre a vida de ingresso É ele O grande Francivaldo É com você, Francivaldo Olha isso mesmo, Rai Lima E você telespectador Aqui da TV Mearinge Gente, o TBT das Antigas Vem aí com tudo Pra você ter aí Aquela recordação Então você que ainda não garantiu O seu ingresso Lembrando que vai ter Aí a virada de lote Aqui nas lojas Noroeste Você consegue comprar Ainda nesta quarta-feira Aqui na loja Noroeste O ingresso individual Ao preço de 40 reais E o ingresso casadinha Na promoção Eu e você Ao preço de 70 reais Então meu amigo Não perca tempo Venha aqui pra Noroeste Corra, garanta já O seu ingresso Pra você participar Dessa grande festa Dia 26 de agosto No Clube Vanguard Vem aí O TBT das Antigas Tropicalia Olha Você não perca tempo Vem pra cá Garanta Corra já Garanta o seu ingresso Garanta o seu look Porque vai ter aí A virada de lote E dá tempo ainda De você garantir O seu ingresso Aqui nas lojas Noroeste Viu, Rai Lima? Também compra nos cartões E no Pix também Isso mesmo Cartões de crédito E também no Pix Você faz aí A sua compra Do seu ingresso Aqui, olha No caixa da loja Noroeste Então venha pra cá Fica o convite É dia 26 de agosto Do TBT Banda linda E banda tropicalia Lá no Clube Vanguard Aproveite É só essa quarta-feira Ainda E na quinta-feira Já tem virado de lote Até hoje Você vai comprar O seu ingresso Nessa quarta-feira Casadinha Eu e você Sabe de quanto? 70 reais Individual 40 reais Então venha pras lojas Noroeste Comprar o seu ingresso O maior show O encontro da família Bacabalese Repórter Rai Lima Pra TV Mearim Me dá mais uma chance Esse amor É esse amor Obrigado.